Olá, seja bem-vindo ao canal Adriano Guimarães, e hoje a gente faz a resenha mais rápida, explicada e detalhada possível sobre o último lançamento da Natura, linha essencial masculina, que é o U de Pimenta. O que será que esse perfume tem de tão especial, Adriano? Isso eu conto ao longo do vídeo pra você. Mas antes, quero pedir aquele help de sempre de você deixar o like, que é muito importante pra gente continuar crescendo, e o YouTube recomendar vídeos para vocês, e também se inscrever e clicar no sininho, também ajuda bastante, e vamos todos rumo aos 100 mil inscritos. Você aí, que faz parte desse percentual gigante de pessoas que assistem nossos vídeos sem serem inscritos, escreve aí, é de graça, não dói, tenho certeza. Dito tudo isso, bora pra resenha. A Natura informa pra gente que o essencial U de Pimenta, ele traz, além do U de, que é a nota carro-chefe do perfume, o ingrediente Piper ou Piper, que é uma pimenta diferenciada, ingrediente da nossa biodiversidade, aliada também à base de patchouli e vetiver. Bom, essas notas em questão são bem evidentes, sim, é verdade, mas, se a gente puder traduzir esse perfume na prática, é o seguinte, você conhece o essencial U de tradicional? Diminua o volume da sua potência, acrescente um toque achicletado no começo, e aí dissolva esse toque misturado ali do patchouli e vetiver também, um toque ambarado, pra gente ali sentir um pouco das nuances do essencial U de, e também de um outro perfume nacional, que embora não seja a Natura, ele lembra bastante ali da evolução do meio pro fim, que é o Zahad Vision, Zahad Vision, esse daqui sim, você percebe semelhanças que também nos levam a entender ou nos conectar com o perfume importado, descontinuado, que é um dos favoritos da minha coleção de todos os tempos, chamado M7, M7, da Yves Saint Laurent. É, esse é o brabo, tão brabo que as empresas começaram a procurar desesperadamente fórmulas e ingredientes pra ficar cada vez mais parecido. E ele é um perfume difícil de replicar, mas a Natura conseguiu, inclusive trazendo o U de verdade pra essa criação, pra gente ter aí um nível de similaridade mais próximo, o que é muito bom e isso me deixou muito satisfeito. Entretanto, se você acha o perfume essencial U de muito pesado, pode gostar dele e achar até mais versátil do que ele, a não ser que você exagere nas borrifadas, aí complica mesmo. Agora, em outras palavras, o U de pimenta é um essencial U de gourmet, né? Uma abertura meio sobremesa, não tem aquela madeira tão agressiva, mas ela aparece ali do meio pro fim, à medida que o perfume vai evoluindo. Mas, ainda assim, você percebe semelhanças. E ele não é tão forte quanto a versão inicial do frasco antigo, sem ser esse prismático retangular do essencial U. E se é aquele modelo que a Natura vinha fazendo até 2017, 2018 e 2019, tá bom? A evolução dele perde um pouco dessa pimenta, ou pelo menos ela deixa de ficar com aquele aspecto adocicado, achicletado, e o perfume ganha aí áreas de amadeirada oriental. O que é muito bom, mas não significa necessariamente que ele seja um perfume intenso, como a própria empresa diz. Intenso no começo é bem verdade, mas depois de uma, duas horas, ele é notável, mas não significa que ele seja tão marcante e notável quanto o era o essencial U de tradicional. Então, se você procura um lançamento, uma novidade que tenha mais performance, você vai se enganar ou se frustrar com o U de pimenta. Se você acha um U de tradicional muito forte, vai gostar do U de pimenta. Se você é entusiasta, não tá nem aí, e quer comprar porque é novo, vai gostar do U de pimenta também. É assim que a banda toca. Inclusive, você pode comprar esse perfume e demais outros da Natura no espaço do Alisson Abreu do Fragrance Express, que o link está aqui na descrição do vídeo com um cupom especial, tá? Só da parceria mesmo, um cupom bacana, com desconto diferenciado. E esse cupom é para ajudar cada vez mais na compra. A Natura tem um programa de desconto também que, a partir de tanto o valor, o frete é grátis, tá? Então isso ajuda bastante. Não perca essa oportunidade, hein? Vale muito a pena. E lançamentos da Natura, sabemos que eles vêm com preço legal, depois disparam. Aproveite a hype do novo e compre ainda quando tá baratinho, porque depois vai encarecer e aí depois não adianta chorar. Caso você já tenha conhecido o U de pimenta, comente aqui embaixo as suas experiências com ele. Gostou? Não gostou? Se sim, se não, por quê? Seu feedback é muito importante. E se ainda não conhece, a oportunidade tá aqui, hein? E o link tá na descrição. E no mais, é isso. Me despeço por aqui e agradeço desde já a sua participação. Forte abraço, fique com Deus e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau!